Fala galera, sejam bem vindos mais uma vez ao Pablo JM Gamer e hoje tamo aí junto e misturado com o Slank Tubs É isso aí, e hoje já vamos jogar de manhã a primeira parte do Slank Tubs aqui do meu canal E tamo aqui junto com o Pedro, se apresentei Pedro E aí galerinha do Youtube, beleza? Pedro Gamer RPA Ganara Bom, hoje tamo aqui com um papo né, e esse cuzão vou jogar de manhã E muito pai né? Então é isso aí, vamo lá Galera, você que já tá jogando aí no Multiplay, coloca aí né Primeiramente está no Ramacho Já queria iniciar o vídeo também dizendo que ele e Pedro vamos estar trazendo aí Pra essa série que nós estamos iniciantes né galera Então a gente vai estar trazendo aí, Sleep Dogs, Watch Dogs, GTA 5, Online e One Story, Minecraft e muito mais galera Não sei se vocês viram os vídeos que a gente já tinha feito aí no canal do Pedro aí né E isso foi antes de eu criar o meu canal né Teve algumas visualizações, por favor galera, não se esqueça de se inscrever no canal do Pedro aí E aí no meu, a gente vai deixar aí no link né, na descrição E você que está assistindo o vídeo em si, e você que está assistindo até o final galera Não se esqueça de colocar o gostei assim né, bem bacana Nossa, você sai do campo um pouquinho, porque eu tenho que falar a primeira A primeira Bom, se aqui né, sai do que a primeira, vamos lá para as outras Nossa, ela ali, olha ela aí, sai do meio da nebrinha Essa música que está passando aqui, escuta viu mano, pra gente de cemitério Nem no velório, também é uma ponteira essa música Isso mano, galera, de gracinha vamos estar trazendo aí, uma história completa, início ao fim, a série Vamos estar trazendo um unboxing do Xbox 360 do Pablo E cada jogo, e cada jogo que a gente tiver aí galera, no início a gente vai fazer o unboxing do Elianes Apresentando E amanhã, a segunda de gelinho E amanhã a gente vai estar fazendo um unboxing do Xbox aí né Talvez, quem sabe, eu mais o Fred Né, quem sabe né, eu ainda não sei, ela tá ali Nossa, você idiota, sai do meio da nebrinha daqueles, vem esse fraco Bom galera, se bem que você quer até ler todos galera, eu posso mais, né, falando tipos de histórias super diferentes É, 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 uma coisa extrema né É, é Nossa, eu tinha que ver com essa roxinha aí, é com mais um diabo, eu ia ter hoje E a pergunta, quantos quiseres? Duas, eu dei 2 de cheio, até a volta Peraí que eu queria aqui A casa dela Mãe, evita demorar muito Eu sou sim, esse aqui é GTA pra mim Vai sair arrombando a porta Chegando com tudo Tô nem aí Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Na terra lava essa merda Por aí, por aí Aí, maluco Ah, não, eu tô escutando No grito da minha Aí, maluco, tá bugadão Bugou aqui, galera Eu tô ferrado E não peguei a tigelinha Cês acreditam nisso, galera, não peguei a tigelinha Esse idiota aí chegou, eu não vou sair daqui não Essa casa aqui é minha Eu também sou o Teletubbies, tá em direito Só porque a mais velha, tipo a manganinha Só, trouxa Aê 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 Nossa, vai aí que tigelinha Chapa Aê 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 É, bom galera, então é isso aí, se vocês gostou do vídeo, deixa um gostei nele E também acesse lá meu canal no Youtube, PedroGamerBH E se você não gostou, foda-se assim, eu tô zoando Mas é só brincadeira, viu galera, todo mundo aqui na vação Então é isso aí, vocês curtiram a nobice do Pablo Se inscrevam no canal dele e no meu, valeu galera Valeu